Eeeeee, ae galera, beleza, quem fala é o Guilherme, eu estou aqui para mais um vídeo de hoje, galera Mais um vídeo aqui com falta redonda Então bora galera Não assistimos o mesmo de antes, no último episódio, galera, de World Soccer Champions com falta redonda Eu consegui chegar na face de grupo da Libertadores, finalmente galera, finalmente E esse é o nosso time titular, né, não, 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 pera Pronto Bora galera Jogo dentro de caça, contra o Fortaleza, bora tentar ganhar, hein Chance de Fortaleza, 5 minutos de jogo, boa goleiro, chance de pênalti entre por cima Boa goleiro, muito bom Ah, pega, 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 pega Ah, pensei que ia pegar sozinho, poxa Ah galera, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo com o Fortaleza, uma fez aqui no canal Tentando ganhar a Copa do Nordeste com o Fortaleza Ah, e também eu fiz outro vídeo, né Dessas novas atualizações aí Gol, gol do falta redonda, galera, bora Bora galera O último vídeo do canal foi com o São Bento, né galera Ficou bem bom Caraca galera, fiquei quase uma hora e meia jogando Pelo amor de Deus, só para gravar o vídeo E nem consegui conquistar o Campeonato Paulista Amanhã eu acho que vou tentar ganhar de novo Vai ser outro vídeo aí, a parte 2 com o São Bento Então bora galera 2 a 0 aqui contra o Fortaleza, vamos ganhar, hein 75 minutos de jogo, já faz aproximando o finalzinho E acabou galera, 2 a 0, boa Estamos em quinto lugar, hein Isso significa que se acabasse agora Mesmo se a gente não ganhasse Eita galera, olha A gente pegou o País e o São Bento Vou simular esse jogo aqui, né O primeiro jogo deu 1 a 0 para a gente Fora de caça Vamos simular esse jogo aqui, então 1 a 0 para a gente dentro de caça 2 a 0 agregado, passamos Estamos na terceira fase da Copa do Preciso Ah, não acredito Nosso goleiro selecionou, galera Porcaria, hein Nossa, o Miguel Ságio está quase em 90 de ouve, galera Ele é um monstro, galera Ele é um monstro mesmo, hein Bora galera, jogo fora de caça contra o Bragantino Gol do Bragantino Oh, Boston Ah, galera Quem é novo aqui no canal Já vai se inscrevendo no canal, galera Posto dois vídeos por dia de World Soccer Champions Um à tarde, outro... Ai, um à tarde, outro de noite E também Eu... Ah, também não, né Só tem esses dois É... Então quem aí é novo Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Pô, não é inscrito ainda por quê? Já vai deixando o like aí no vídeo, galera Por favor Já vai ajudando aqui o canal Sei lá Boa, Saga Isso aí, hein Chance do Bragantino 52 minutos de jogo Tira, tira, tira Isso Boa, Saga Caraca Isso aí, hein 61 minutos de jogo Chance do Falta Redonda, galera O Miguel Soares pegou Chuta, gol Gol Do Falta Redonda, galera Ah, não Chance do Bragantino 62 minutos de jogo Chuta, boa Goleiro Isso aí Estamos ganhando Fora de caça Que é muito bom 70 minutos de jogo Chance do Bragantino Chuta, não Gol Do Bragantino 78 minutos de jogo Chance do Falta Redonda Galera Bora Ah, não Por que que tu pegou? Era pra ir pro outro Safado, pô Era pra ir pro outro Que maluco Caraca Não, não, não Safado Ia no outro jogador ali Poxa 2x2 Estamos em sétimo Colocado agora Bora, galera Jogo dentro de casa Contra o Palmeiras De agora O negócio que o próximo jogo É a nossa estreia Na Libertadores Na face de grupo Então eu vou Botar aqui pra descansar O Miguel Suárez Faz conselhos também Não faz jogar esse jogo Acho que vai ser Essa equipe mesmo Que faz jogar o jogo Contra o Palmeiras Dentro de casa Por que eu não tirei Tanto jogador? Porque esse jogo É difícil, né? Esse jogo é difícil Contra o meu adversário Forte no caso E a gente tem que ganhar, né? Então eu não descansei Tanto jogadores Poxa Perdi a chance ali 3 minutos No jogo de jogo Chance do Palmeiras Chegou a driblou Goleiro Togou Gol do Palmeiras Não sei quantos minutos Togou a chance do Palmeiras Boa Isso aí Boa Sagueiro Caraca Quase que eu tomo o segundo 29 minutos Togou a chance Do Palmeiras Chutou na trafa E faltou Gol Gol do Palmeiras Eu sou muito assarado Impressionante A bola falta Certinho Pro cara Certinho Sabe? O cara não precisa nem andar O cara tá parado A bola faz certinho Nele Gol Do Palmeiras De novo 42 minutos De jogo Chance do Falta Arredonda Chutou Gol Gol do Falta Arredonda Galera Gol de falta Boa 43 minutos Tinha de diminuir Pra cá Mas tá Tá tenso Galera Em segundo tempo 45 minutos De jogo Chance de falta Palmeiras Chutou Boa Goleiro Estão jogando muito 50 minutos De jogo Chance do Palmeiras De novo Gol do Palmeiras Caraca Eu sou muito assarado Não é possível Eu tiro a bola Do gol O cara pega E chuta E é gol Não acredito Ah é muita assar Galera É muita assar Tira Isso Boa Saga Caraca 608 minutos De jogo Chance Do Palmeiras Boa Saga O jogo Já vai se aproximando Do finalzinho Já não tem mais chance De nada E acabou o jogo 4x1 Pro Palmeiras Triste Palmeiras já o líder A gente caiu Pra oitavo Colocado A gente vai estrear Na Libertadores Agora galera Contra O Atlético Mineiro Bora galera Que é chogão Esse vai ser o time Bora É Esse vai ser o time mesmo Bora Nosso grupo é Atlético Mineiro Nacional Atlético Paranaense E a gente Que tá no grupo É o grupo H Bora tentar vencer Primeiro jogo é dentro de casa Hein galera Temos que tentar ganhar Pelo menos Pelo menos tentar Mas é um jogo difícil Atlético Mineiro Que eu fiz Por enquanto Do Brasileirão Boa E foi o último campeão Então é jogo complicado Esse daqui Temos que tentar Pelo menos ganhar Em caça Buscar um empate Fora de caça Que fora de caça Que vai ser o problema 35 minutos Jogo chance Do Atlético Mineiro Chutou boa Goleiro Caraca Isso aí Bora time 41 minutos Jogo chance Do falta Redonda Chutou gol Gol Do falta Redonda Bora 1 a 0 Eita 42 minutos Jogo Não deu nenhum Minuto Deu só um Minuto Que a gente Marcou o gol Puxa é falta É chance nossa De novo Voltou Correu mais Voltou de novo Correu mais pouquinho Chutou Gol Gol Do falta Redonda Galera Bora 2 a 0 E acaba o primeiro tempo 2 a 0 Por falta Redonda Muito bom Muito bom mesmo Esse resultado Por enquanto Atlético Paranaense Vai ganhando Contra o Nacional Ali De último minuto Marcou um gol Enquanto isso Miguel Soares Chegou Cara a cara Com o goleiro Chutou gol Gol Do falta Redonda Galera Gol Do Miguel Soares Ótimo 3 a 0 Na nossa estreia Na Libertadores Que chogão Galera Que chogão Vou pagar Primeiro com 3 pontos 3 gols 0 gol tomado Bora galera Chogo agora Fora de caça Contra Náutico Náutico que é um time Que até agora Não faço ideia Como conseguiu chegar Na primeira divisão Na temporada Passada Ele tava na primeira divisão Na série A E não caiu Até agora Não sei como O Náutico Não caiu Chance do Náutico 26 minutos Chogo Chutou Boa Goleiro Isso aí Que time top Galera Olha isso 25 minutos Chogo Chance Do falta Redonda Não podemos Bobear Contra o Náutico Cruçou Miguel Soares Pegou Seu Miguel Soares Já sabe Já sabe É gol Gol Do falta Redonda Galera Gol do Miguel Soares Boa 1 a 0 As 25 minutos Chogo Contra o Náutico Fora de caça Chogo Já vai se aproximando Do fim Do primeiro tempo 46 minutos Chogo Primeiro minuto Já cresce Muda o primeiro tempo Bora Cruçou a bola Miguel Soares Pegou Andou um pouquinho Chutou Gol Gol Do falta Redonda Galera 2 a 0 Fora de caça Contra o Náutico Náutico Feenfindo As 47 minutos Chogo No segundo tempo Boa Saga Isso aí Náutico 60 minutos Chogo Feenfindo Boa Saga Isso aí 65 minutos Chogo Olha o Náutico Findo de novo Eles querem Empate Chutou Na trafe Boa Goleiro 78 minutos De jogo Chance Do Náutico De novo É ele O goleiro Foi Driblou Goleiro Boa Goleiro Caraca Chutou Gol Gol Do Náutico 78 minutos De jogo Acaba o jogo Galera Dois Já um Por faltar Redonda Isso aí Impressão Minha Caraca Galera O esporte Não está na primeira Dificição Mas o Náutico Está se classificando Não só Para continuar Estar na série A Que seria o 16º 15º 14º Mas como ele Também está se classificando Para a sul Americana Caraca Olha o Náutico Surpreendendo Enquanto isso Fluminense Ceará Bragantino Ponte Preta Está caindo Bora para o último Chogo do vídeo Galera Bora Ou não Ainda dá tempo Para jogar Contra Atlético Paranaense Não sei Acho que esse daqui Vai ser o último Chogo do vídeo Contra o Corinthians Dentro de caça Bora 9 minutos De jogo Chance Do faltar redonda Miguel Soares Está com a bola Pegou Foi Chutou Não acredito Pode ser o primeiro Primeiro gol Que ele perde Provavelmente Nesta temporada Ele na cara Cruzou Miguel Soares Vai entrar com a bola E tudo é gol Gol Do faltar redonda 2 a 0 43 minutos de jogo 47 minutos de jogo Chance Do Corinthians 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 Feito Chutou Boa Goleiro Voltou Para ele Chutou Gol Gol Do Corinthians Acaba o primeiro Tempo 2 a 1 Chogo Falta redonda 57 minutos de jogo Quase no início Do segundo tempo Chance Do falta Redonda Cruzou Miguel Soares Pegou Chutou Gol Gol Do falta Redonda Galera Bora 3 a 1 58 minutos de jogo Chance Do falta Redonda Falta Redonda Que é fazer uma goleada Contra o Corinthians Chegou Chutou Gol Gol Do falta Redonda Galera Bora 4 a 1 Contra o time Do Corinthians Chutou Gol Gol Do Corinthians Do Corinthians Diminui O placar do jogo Para 4 a 2 Olha isso Time do falta Redonda Chegando de novo Chutou Gol Gol Do falta Redonda 5 a 2 É uma goleada Galera Peraí Vou trocar aqui Alguns jogadores Agora Para eles não se cansarem Para o jogo Contra o Atlético Paranaense Corinthians E acaba o jogo De ser o segundo De ser o segundo colocado Só acho Meio difícil A gente Ser Líder Né Pô Palmeiras Dá 12 pontos A frente Da gente E 5 a 8 8 pontos A frente Do segundo colocado Então é muito complicado Palmeiras não ganhar Esse campeonato Agora Já era Palmeiras campeão Do Brasileirão E a gente Termina o episódio Com o Fluminense Ceará Coritiba E Bahia Na zona do rebaixamento Mas ainda não acabou Esses times Ainda tem chance De fuxir No próximo episódio A gente vai ter Chogo fora de caça Contra o Atlético Paranaense Chogo fora de caça É Pela Libertadores Chogo fora de caça Pelo Brasileirão Contra o Ceará Dentro de caça Contra o São Paulo Fora de caça Contra o Coritiba E depois Libertadores Fora de caça Contra o Nacional Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam nas notificações Deixa o like aí no vídeo Passa lá no canal Tudo sobre o game Que tá fazendo uma série Com o Falta Reduando Com o Porto E tchau